Você quer falar do Shaquille O'Neal? Pô, seria interessante. Fala aí pra terminar, vai. Manda aí. Cara, foi... Você conheceu ele? Antes, só falar. O pessoal que não entendeu. A casa do Shaquille O'Neal aqui na Flórida fica no Indemir, né? Fica no Lake Butler. Ela tem um teto azul que você pode ver até do satélite mesmo. Sabe quem comprou, né? É um jogador brasileiro, não foi? O jogador William comprou a casa. Que era do Corinthians. Uns 14 milhão? Cara, quando eu fui, eles estavam vendendo ela a 29. Aí depois caiu pra 17. E acabou vendendo por 11. Baratinho, hein? Mas a casa tava... Assim, vendeu por causa da localização. Eu fiquei o dia inteiro lá, né? Eu tive a oportunidade de ficar o dia inteiro. Não, conta o que você fez. Porque você realizou o sonho de muita gente. Você fez coisas além do que a gente imaginaria. Você entrou na casa mobiliada, que tinha tudo dele dentro e ainda entrou na piscina. Conta, pessoal. Cara, foi uma... Como é que tu saiu tudo isso daí, Davi? Você tava aí? Tem um vídeo no YouTube. Espionando, cara? Tem um vídeo no YouTube. A gente... Foi uma parceria que eu fiz com a corretora na época. Porque eu sou muito amigo de alguns YouTubers. E aí a gente foi na casa, né? Pra tentar ajudar a divulgar a casa. E a gente passou o dia inteiro na casa. Eles deram o livre acesso pra gente. Olha. Eu não cheguei a conversar com o Shaquille O'Neal, mas a gente conversou com a assessora dela. Ela deu simplesmente full access to... A gente abriu até a geladeira. Que isso, mano. Tudo, tudo, tudo. É, vimos tudo. Eu vesti uma roupa dele. Que isso, mano. Cara, é um negócio assim... Tênis do cara gigante. Cara, é um negócio... Não tem como... O pé dele dava isso aqui e aqui assim. Tá louco, meu irmão. É muito grande. É muito grande. A cama dele... Tinha muita coisa exótica. Exótica não, mas é coisa dele, né? Imagina, ele ganhou dinheiro... Quando ele jogava aqui no Orlando Magic, ele quis fazer uma piscina onde ele não bateria a cabeça. Então a piscina... Caramba! Cara, era muito funda. Era muito funda. É muito funda a piscina. E a gente nadou, pulava lá. Ah, cara, você podia fazer o que for, senão chegava no fundo, cara. Que isso, cara. Era aquelas piscinas que você quer chegar no fundo e começa a doer o ouvido. Então, o fundo que era. E... Só que... Falando como a casa, mesmo análise como corretor, o telhado é azul, né? Que ele fez por causa do Orlando Magic. O lance da piscina. Ele transformou também... Ele fez uma quadra de basquete. A disposição da casa era tudo muito estranha, né? Porque ela é um negócio assim. Quando ele saia do clube? É, ele saia do... Nossa, que isso. Ah, você entra na casa, duas escadas grandes, aí tinha o quarto pra cá, a Suitmaster tava aqui, e ele tinha uma cama gigante do Superman. Tipo cama de motel, cara. Negócio muito louco. E a vista legal do lago. E eu acho que ele tinha algum problema de apneia, porque tinha um monte de máquina dele de... Pra dormir? Pra dormir. Aham. E daí você... Muito grande, né? Até o ar entrar, meu irmão, pra sair. É. É. Não, é o negócio... Só que a privada era normal, velho. Que isso? Então eu falei, cara... Não é possível. E no banheiro, ele tinha aquele negócio, aquelas buchas pras costas. Oxê. Que fica assim, ó. Tipo lava-jato. Que onda, cara. Tipo lava-jato. É tudo modificado. E aí você saía do quarto, ia pro closet. A esposa dele também era modificada, né? Cara, é. Desculpa, desculpa. Meu Deus. Mas você já viu as fotos? Da ele com a mulher? A mulher é um ovinho assim, e ele... Eu achava que era mentira aquilo. E os carros dele lá? Você chegou a sentar... Cheguei, cheguei. Não tem como, é muito grande. Você não consegue encostar no volante. É. Era tudo carro normal, assim. Ele tinha uma Hayabusa lá, quando eu fui. Tinha um daqueles tipo sling, sabe? Sim, sim. Coisa. Tinha um Cullion, um Rolls-Royce. Tinha... Eu sei que ele tem uma caminhonete. Tava lá uma caminhonete? Não, a caminhonete não tava. Ele tá lá da caminhonete, meu. Parece que ele tá numa estrada, a Fiat Strada. Tava aquela moto que ele fez naquele programa, lembra? É Peep My Ride, não. É outro. Putz, era uma família que fazia. Que ele tava lá. Cara, ele tinha um quarto, velho. Que eu acho que era um quarto que... Que era um quarto de relaxamento, eu não sei, cara. Era um negócio muito exótico. Que era todo feito de Egito. Que isso, cara? Umas coisas de Egito, no meio umas moreia amarela e uns bicos pra fumar. Alguma coisa. Misericórdia. Aí, com uns... Você tem esse vídeo no YouTube? Tem, cara. Ah, mentira. Eu tenho. Pessoal, o seguinte. Fala seu YouTube pro pessoal aí. Daniel Dourado. Daniel Dourado. Se vocês quiserem assistir... É, pode Daniel Dourado e Shakira O'Neal, tá lá. Eu vi, eu acho que foi no Instagram. No Instagram? Não, vi o vídeo todo. Ah, vou assistir o vídeo todo, cara. O vídeo todo ficou bem legal. Pessoal, então se você quiser assistir, por gentileza, a Brisa... Aí, ó. A Brisa colocou o YouTube. Esse que ela tá colocando é o do meu de trabalho. Se você colocar só o YouTube Daniel Dourado, aí já... Aí é o... É o que a gente fazia, os vlogs que a gente viajava e tudo mais. Aí faz tempo já. Olha só, olha... Esse Éder, cara. O tamanho do Tova não deve mudar. Mas daí o Éder é interessado. Ah, mas se ele é grande, se ele sentasse assim, fica com as bandas das pernas tudo pra fora, pô. Tá só o burro esquerdo pra dentro. Isso aqui é um programa de família, querido. Ô, gente, desculpa aí. Mas quem não sabe, o Shakira O'Neal era um grande cantor de funk do Rio de Janeiro. E ele comprou uma casa aqui gigante. Cara, e ele tinha... Mano, é... Cara, todos os cômodos tinham alguma coisa bizarra, cara. Eu acho que por isso que deu problema pra vender. Não, eu acho que quem reformou a casa dele foi o Luciano Huck, né? Ah, só pode ser. Eu quero ter uma Cleópatra na minha sala. Não preciso dizer mais nada. Pensa numa coisa assim. Você tem uma sala. Você tem uma sala. Pensa numa sala. Ah, eu tô parada. Eu tô fazendo nada. Não, você fala assim. Eu vou fazer uma sala. Eu tenho dinheiro. O que você faria? Fala uma coisa. Pensa na coisa mais bizarra que você pode pensar. Sei lá. Botar uma NASA dentro da sala. Um negócio assim. Um foguete. Um foguete dentro da sala. Original. Mas de tamanho real. É legal. É, um carro de corrida. Não, massa. Um carrinho do Rubinho Barrichello. Não, isso é legal. A pessoa é mais louca. Mais louca? Não, esse que eu falei é legal? Coloca um lago dentro da sala. Cara, eu queria ter uma nave na minha sala. Isso é legal. Não, então vamos falar uma coisa bizarra. Não, eu vou fazer uma réplica da Amazônia na minha sala. Também tá legal. Tá legal também? Perto dele tá legal. Sério, mano? O que ele fez na sala dele? Cara. O que ele arrumou? Era o sofá, um aquário. O aquário era a parte... É um caminhão. Ele dirigindo o caminhão. Ah, não. Uma escânia gigante. Ele assim. E o negócio saindo da parede. Ele vindo num caminhão. E você sentado num sofá. E ele vindo com o caminhão. Cara, que sentido era aquilo. Que loucura, cara. Eu fiquei uma meia hora naquela sala lá e eu falava assim... Que brisa é essa, meu irmão? Como que você faz um negócio disso? Mas é um sonho que ele teve. Imagina ele falando pra um arquiteto, pra alguém... Põe eu num caminhão vindo... Caramba, o caramba, velho. E era um aquário no meio com o símbolo do Superman. E ele vindo. Que onda, velho. Ele dirigindo o caminhão. Eu falei, caramba, velho. Que onda, cara. Que onda. E ele não mora lá. Ele não mora mais aqui na Flórida, né? Não. A assessora, ela disse que ele tem casa pra pau, né? Não, o negócio é o seguinte. Ele é um empresário top. Não. Ele tem vários business. Na Google, né? Peraí. A casa custou 29 milhões. Ele botou pra vender, mas vendeu por 11, certo? Só que... Como é que é o nome do jogador? William? William. Custou uns 10 milhões pra tirar com esse trem dali, né? Ah, certeza. Não, a TV era de 1980. Misericórdia. Ah, eu não sei. Ele não... Por isso que ele não... É que também eu acho que foi a coisa mais certa, cara. Porque se ele falar, não, eu vou fazer uma reforma que vai até piorar. É verdade. É verdade, cara. Verdade.